Vamos embora gente! Vamos embora! Até que fim conseguimos! Que isso hein! Que dificuldade ouro-truxística! Ai meu Deus! Por que vocês pararam? Jesus Christ! Tá mandando fazer a volta! Aí! Treze quilômetros! Nossa senhora! Nossa senhora! Quenta não! Vou entregar frango! Olha aí outra carro aqui! A maior entrega de frango já feito! Depois tira essa parte da live para fazer o vídeo! É! Agora era top fazer a gravação mas já está cheio! Entrega de frango no GTA V! É frango para todo mundo! O Futuro tem jeito de andar sem freio ou não? Você não tem volante para desviar desse cara? Hã? Vai jogar aí o Bino! Eu? Não! Fica com a pesada! Você está muito que eu agora e o seu aí ô Pedro! Ai Jesus! É um bilhão assim lá! É um bilhão! É um bilhão! Caminhão de escola amarelo né André? É um bilhão assim! Olha aqui virou uma faixa só hein! E agora engarrapamento hein! Nós vamos parar o Brasil! E não dá vai ter que frear! Freia 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 freia! Ai nossa senhora! Ai! Acidente aqui! Olha! Ele demora para frear né? Ele demora! Ele está deslizando! Freia lá atrás! Engavetamento de caminhão! Esse frango aí é corto! É frango de tudo! Peru né? Peru! Ele está levando peru aí ó! Todo mundo levando peru atrás! O último que vai levar! Ah! Todo Céu Talisson! Caminhão! Caminhão de areia! Ah! É sempre! Calma por tu! Vai devagar por tu! Senão seu caminhão explode antes de chegar lá! Passa! Passa todo mundo na frente aí! Deixa eu ir por último que fica melhor para ver aqui na live! Fazer uma pausa aqui para... Não pode ir! Só vai normal! Não precisa ir atropelando, batendo! Só vai normal! Se tiver que parar, para! Olha esse caminhão dando pulinho! Olha lá! Euro Truck Team Lovski! Pô! Quem que está se matando lá atrás? Eu estou pelando tudo! É o... O que esse aqui é... O cara é chato! O Elvis tem paciência! Não precisa não! Quem já está no túnel? Todo mundo? Já! Já! Ih! Olha o cara de jato aqui! Só faltava, né? Faltava ele estragar o comboio! Ah! Lá vem! Lá vem! Lá vem mesmo! Chega meu! Chega meu! Chega meu! Ele está achando legal! Ele não vai atirar não! Todo mundo buzinando! Todo mundo buzinando! Todo mundo buzinando! Lá um que buzinando! Teclado é a letra A! É! O primeiro ele diminui a velocidade! Porque o resto está tudo lá longe! É! Todo mundo buzinando! Fazer amizade com o cara do jato! Se não ele mata nós! Os caminhãozinhos de área atrapalhando! Eu? Cadê eu galera? Ah! Está aqui atrás! Vamos embora! O cara está só voando! Está vendo? Quem está achando legal! Mandei no chat aí para ele parar! Pedi para ele parar! É! Eu não consigo dirigir e parar de coitar! Buzina gente! Buzina quem está perto! Olha ele aí! Olha! É aquele cara! É aquele lá mesmo! Não freia não! Ele não freia não! O cara fica na brincadeira! Ele é cromado! Eu estava buzinando! É cromado! Mas não consegue dirigir e buzinar não! É! É! Foda! Mas a escada vem! Os carros não respeitam o caminhão não! Eles entram na frente também não! Vambora! 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 Escolta! O Elvis está cortando até para o segundo passeio! Certo! Eu não sei! Eu não sei! Eu não sei! Tem certeza se a gente der mais volta que eles vão arrumar caminhão pra ir junto também. O caça do cara é cromado. Da hora. Vai, chegamos na coisa. Vamos cortar tudo aqui. Segue o GPS. Nossa. Nossa senhora. Bicho de maré, mano. Ele foi virar ali. Que louco, cara. Olha o ídolo desse cara. Que da hora. Ai, velho, velho. Freia, 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 freia. Olha isso, que doideira, cara. Tem certeza que nada a gente tá aqui pelas primeiras pistas. Faz uns cinco anos que o Fernando tá tentando fazer isso. Vai ter que virar de novo. Ai, meu Deus. Olha o freio. O carro entra na frente, filho da mãe. É. Não quero nem saber, não. O NPC tá doidinho dentro do carro ali. O que que é isso aí? Esse cara do miser deve tá coçando o dedo. Vai explodir a gente. Vai ter que fazer uma curva acentuada à esquerda. Ele deve tá achando engraçadão a gente explodir o dia. Tá, ué. Ô, eu precisava passar no posto que ele dá uma completada. Olha isso, cara. Que doideira. Da hora demais. Vai. Ô, Elvis, você selou o motoqueiro? Eu também. Ei, motoqueiro, sai daí, cara. Pelo menos não derrubei nenhum poste. Chega lá para dar aquela estacionada bonita, hein? Um do lado do outro. Nós arranquei uma fraca ali agora. Prega de frango. Não. É um doido. Al. Vamos lá, ó. Ó. Muito legal. Que isso? Fernando. Eu tô nem na frente. Quem foi? O futuro? Quem me bateu aí? Nossa. Apareceu lá na frente. Olha lá. É uma falda comigo. Olha aí. Que foi? Pode ir? Pode. Tem uma legstreca ali que eu vou falar pra tudo. O jogo... O jogo não tá aguentando esse monte de caminhão junto. Tem que abrir, gente. Abre pra um lado e vira pro outro. Você não sabe dirigir caminhão, não? Você está muito junto. Vixe Maria. Está na contramão aqui também. Tá chegando o destino. Aonde? Hã? Pra cá não pode não. Por cima. Continua. Vai lá no finalzão. Perto aonde entrega os carros do Simon. Aonde? Ih, você entrou pro outro lado. Acho que eu errei. É. Vai aí, escolhe um lugar que dá pra estacionar os caminhos tudo. Que dá o retorno, pô. Meu GPS. Meu GPS. Meu GPS. GPS, pô. Nossa, freia. Corvão, né? Dá pra estacionar aqui não dava, né? E agora ele passou pra fazer o retorno ali. Aonde você vai, Fernando? Nossa senhora. Fazer o retorno pra entrar no porto. Puta, eu nem vi que tinha um toco aqui. Toco cru pegando fogo. Fazer o retorno aí mesmo. Toco cru pegando fogo. E aí, quase deu o helo aqui. Olha, subir no Morro. O Peru está sendo escoltado pelo jato que tá. É do Natal, né? Esse é o Peru de Natal, gente. Tu sabe lá, Rio Grande do Norte? Pois é. Sim. Agora foi o caminho certo. Cuidado pra não levar... Eu tenho que parar. Cuidado pra não levar a cancela junto. Nossa senhora. Eu tenho que estar na vida. Pedagem aí, ó. Aqui abre? Eu acho que não abria não. Abre, chega mais perto do lado. Pedagem. Olha, é cada um em um, rapaz. Passei por cima. Não abre não. Deixa vocês verem. Vai estacionar aonde? Qualquer lugar? É, arruma um lugar que dá pra estacionar todos os carros. Caminhão um do lado do outro. Tem um caminhão de areia aqui querendo entrar no jogo. Sai pra lá, ó. Aqui, ó. Ó, ninguém atira no cara do caça, hein. Eu sei que vocês costam o dedo. Tá chegando. Tio, você tá rodando em quantos FPS? Eu não faço ideia, cara. Eu nunca olhei isso. Caminhão dos talhos não cabe. Tio, cara. Tio, cara. Tio, cara. Tio, cara. Ai, meu Deus. Tô na P10. Nossa, quem é aquele último? Lá que tá? Sou eu. Nossa senhora. Aqui, ó. E agora eu dou uma ré aqui pra... Agora é o momento perfeito do cara de dois cursos, ó. A gente vai vencer com a vila. Olha que topjeira, rapaz. Nossa, tio. Pelo amor de Deus. Olha, tem três caminhões diferentes. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha aí. Olha aí. Pelo menos ele deixou nós chegar aqui. Não, pelo menos ele deixou nós chegar aqui.